Olá a todos, eu sou o René Castanha, instrutor do curso de Ableton Live aqui da DJ Ban, Electronic Music Center. Como nós estamos no mês da música eletrônica, hoje eu vou dar uma dica sobre o Ableton Live pra vocês. Então aqui eu já tô com boa parte do arranjo de uma música que eu tô fazendo. Eu gosto de ser bem livre na hora de criar melodias e tal. Eu não crio uma coisa só, aqui eu já tenho a minha bateria e eu fiz várias linhas de baixo. Aí beleza, eu tenho que escolher um deles. Aí eu vou perder os arranjos de baixo que eu fiz? Não. Então eu posso fazer o seguinte. Aqui no meu browser, em Places, eu tenho User Library, onde eu posso criar uma pasta com o nome que eu quiser. No caso eu vou criar uma pasta Base. E eu vou arrastar o canal lá pra dentro. Ou seja, esse canal vai estar salvo com o instrumento virtual, com a modulação que eu fiz, exatamente igual ele tá no meu projeto. Em uma certa altura, você vai ter os seus samples, os seus clipes MIDI, feito com modulações que você gostou. E você nunca vai perder isso, é só você fazer um backup. Pode dar uma conferida que tá exatamente igual. Dessa maneira eu consigo me organizar. E eu costumo dizer pros meus alunos que organização é tudo. Vai ajudar a trilhar no caminho de vocês. Valeu, até a próxima.